Considerado como o público de risco do coronavírus, os idosos têm que se resguardar, evitar ao máximo contato com as pessoas. E foi pensando em protegê-los que a diretoria do asilo decidiu proibir todas as visitas na entidade. Ninguém entra aqui dentro do asilo a não ser os colaboradores, né? E nós estamos usando as máscaras, já adotamos isso. Por isso, as visitas, no caso, se quiserem telefonar pra saber, nós estamos à disposição, né? E também podem vir até o portão do asilo, se precisar entregar alguma coisa, se precisar trazer alguma coisa pra eles, a gente pega ali no portão, mas entrar no asilo é que não pode, não está acontecendo agora no momento, né? E isso é por um prazo indeterminado, até enquanto tiver esse pico da epidemia aí. Diversos cuidados com relação à prevenção do vírus estão sendo tomados pela enfermagem. Nós não estamos mais recebendo visitas, porque eles moram aqui dentro, eles estão aqui dentro, então o vírus vai entrar mesmo através de quem entra aqui dentro, né? Então, a outra medida que nós adotamos foi que nós vamos usar máscara, né? Os funcionários que vêm de fora, vamos usar máscara. Os que precisavam fazer consulta fora, nós já... A gente tinha dois pacientes que iam pro Cacol, né? Nós já ligamos lá e já resolvemos por telefone mesmo, pra eles não terem que sair, ficar em local aglomerado. Dentro do asilo, nós adotamos as medidas de higiene, limpeza, limpeza porta, janela, parede, móveis, mesa. Adotamos a medida de as canequinhas, né? Porque eles são idosos, então eles tomam leite nas canequinhas. Adotamos descartável, talher descartável. Os pratos higienizados com hiploclorito e com álcool 70. Nós temos o álcool 70, o álcool gel em todos os corredores, com todos os funcionários orientados, quanto ao uso de IPI, jaleco, lavagem das mãos, uso de álcool. Foram as medidas que nós adotamos pra pelo menos conter, né? No momento aqui, né? A contaminação. Todos os eventos programados pela direção foram adiados, inclusive o almoço, que seria realizado no próximo domingo. Tem alguns que recebem visitas diariamente, né? Então eles perguntam, né? Dos familiares que vêm, tudo. E a gente tá tentando explicar que agora, no momento, isso não pode acontecer por conta deste vírus, né? Que tá aí transitando. Então eu quero pedir, né? A compreensão de todos os familiares que têm, né? As pessoas aqui no asilo, a população em si, pra não virem pro asilo, não quererem visitar agora neste momento, porque não tem como entrar. E também quero esclarecer a respeito de um café da manhã que teve, um café da manhã, um almoço que teve para os dipeiros no domingo passado. Já estava organizado isso, mas eles não puderam entrar no asilo. Então, nenhum idoso teve contato com eles e eles não tiveram, não entraram no asilo, não foram visitar, não foram ver ninguém deles. Então, assim, nós tomamos todas as medidas. Como já era um evento programado, ele aconteceu, mas não teve nenhum contato com os idosos daqui. Então, vamos lá. Obrigado.